Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um álcool perfumado natural que vai trazer um cheirinho de bem-estar e frescor para sua casa. Para essa receita você vai precisar de um pote de vidro com tampa. Álcool pode ser o álcool 46, mas se você quiser aquela pegada mais desinfetante, utiliza o álcool 70%. Mas se for apenas para limpeza básica, pode ser o álcool 46. Vamos precisar de erva doce, gosto muito desse cheirinho, mas pode ser outra erva da sua preferência. A erva doce traz aquela sensação de bem-estar, já se você quer algo mais repelente você pode estar utilizando a citronela. Para cada 10 gramas de erva você vai utilizar 100 ml de álcool, coloca tudo aí, fecha bem esse vidro e deixa ele descansando por no mínimo 3 dias, mas após 7 dias o álcool está perfeito. Alguns álcools aromatizados têm um cheiro muito sintético, esse daqui não, ele tem um cheirinho super natural, é fácil de fazer e muita gente tem as próprias ervas no quintal. Você pode também estar trocando por cravo e canela, se você gostar do cheiro, pelo alecrim ou outra erva da sua preferência. Agora no próprio frasco do álcool eu vou colocar todo o álcool perfumado que já apurou aí na erva depois de vários dias. Para isso eu vou passar em uma peneira para retirar todo o restante da erva, para que não venha danificar o borrifador, porque eu vou utilizar uma válvula em spray, que cabe perfeitamente aí no vidro do álcool. E se você está gostando da receita, não esquece de deixar o seu like, comentar e também se inscrever no canal se você não for inscrito. Onde eu utilizo esse álcool perfumado? Eu utilizo praticamente para tudo aqui em casa. Eu utilizo nos móveis, tanto por fora como por dentro quando eu estou limpando e eu gosto porque ele ajuda também, dependendo da erva, a repelir alguns insetos. E se a madeira é assim revestida, não mancha de jeito nenhum. Então passo bem aqui, também aqui no meu tanque para retirar toda a poeira, eu vou passando o álcool. Se o álcool for 70 já esteriliza tudo, gente. Gosto também de utilizar na bancada da cozinha. Eu sempre passei álcool na bancada da cozinha, porém o álcool perfumado, ele deixa aquele cheirinho bem mais gostoso no ambiente. Sem falar que deixa aquele brilho incrível e retira toda a gordura. Eu também gosto de utilizar em vidros, então também utilizo na coifa da cozinha, na janela, na mesa, em vários lugares. E essa é a dica de hoje, simples, fácil e rápida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar, me diz a cidade que você me assiste para eu saber até onde o meu vídeo está chegando. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!